Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei esclarecer o que significa ser um membro pleno da OTAN e falaremos sobre aquela que parece ser a intenção do presidente Trump em elevar o Brasil a essa categoria. Entre você também para o clube de membros do Hoje no Mundo Militar. Além de ter acesso a lives exclusivas, você estará ajudando diretamente a manter vivo esse projeto. Para entrar, é só clicar no botão Seja Membro. Como já referi em outros vídeos aqui no canal, uma aliança militar é formada quando dois ou mais países têm uma mesma ameaça em comum. Imagine por um momento que você encara o seu vizinho da frente como uma ameaça. Para fazer frente a essa ameaça, você procura uma aliança com seu vizinho da direita e da esquerda, criando assim um bloco coeso e fisicamente próximo de ajuda mútua. Nesse cenário, não faz sentido convidar para essa aliança um amigo que vive do outro lado da cidade. Não é interessante nem para você e nem para ele, já que em caso de conflito ou confusão, terão que se envolver em disputas em áreas distantes e em vizinhanças que não conhecem. Pois é esse o mesmo princípio que rege a OTAN, uma aliança militar criada em 1949 com o claro objetivo de fazer frente à ameaça representada pela União Soviética na Europa. Isso fica bem evidente no artigo 10 da OTAN, que diz textualmente que apenas estados europeus podem ser convidados para a aliança, com esse convite devendo ser aceito de forma unânime por todos os atuais países membros. Mas então, porque o presidente Trump disse para o presidente Bolsonaro que os Estados Unidos querem o Brasil como membro pleno da OTAN. Há várias possibilidades para isso, com uma delas podendo ser simplesmente o desconhecimento do presidente Trump sobre os estatutos da OTAN. Ele pode simplesmente não saber que o artigo 10 da OTAN bloqueia o convite de países não europeus para a aliança. Outra possibilidade é ter sido apenas uma manobra política bem calculada para mostrar ao mundo o quanto os Estados Unidos e o Brasil pretendem se aliar daqui para frente. Mas há ainda uma terceira possibilidade, que seria uma real e verdadeira intenção do presidente Trump em colocar o Brasil como membro pleno da OTAN. Nesse caso específico, muita coisa, mas muita coisa mesmo, teria que mudar, tanto na OTAN como também no Brasil. Primeiro de tudo, todos os atuais 29 países membros teriam que aceitar essa mudança drástica nos estatutos, abrindo caminho para a entrada de países não europeus, algo que, na minha opinião, não seria nada fácil. Já que, como referi, na eventualidade de um conflito aqui, esses países seriam obrigados a envolverem-se na América do Sul, muito distante do contexto geopolítico deles lá na Europa. Ao mesmo tempo, não seria nada interessante para o Brasil, já que, em caso de conflito na Europa, seríamos obrigados a enviar forças militares para combater num contexto que não tem absolutamente nada a ver com o nosso. No caso das Forças Armadas Brasileiras, teríamos que nos adaptar 100% ao padrão OTAN. Não apenas em termos de armas e munições, algo que já estamos mais ou menos bem sintonizados, mas também em termos de doutrina, procedimentos, treinamento e nomenclatura. Nesse sentido, muitas coisas teriam que ser alteradas por aqui. A vantagem disso é que teríamos acesso irrestrito às armas, equipamentos, treinamentos e tecnologias que apenas os membros plenos da OTAN têm acesso, além de, obviamente, podermos contar com o apoio militar irrestrito de grandes potências militares. Mas a grande desvantagem é que teríamos que intervir diretamente em assuntos europeus, num contexto geopolítico completamente diferente do nosso. Por isso, se for mesmo essa a intenção do presidente Trump, além de ser algo que me parece ser muito difícil de se concretizar pelos motivos que referi aqui, na minha opinião, não seria interessante para o Brasil. Seria muito mais vantajoso ingressarmos como parceiro global, assim como a Colômbia fez em 2018. Uma categoria de membro, na qual teremos acesso a quase tudo o que um membro pleno tem, sem a desvantagem de sermos obrigados a intervir militarmente num conflito, numa vizinhança que não conhecemos. A loja do canal está sempre com novidades e lançamentos incríveis. Todos os meses encontrarão novas estampas, camisetas, canecas e bonés. Confira também os nossos posters e também as miniaturas. Além de comprar um presente legal e diferente, estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.